Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem por aí? É galera, mais uma história pra eu contar pra vocês, não sei nem como, não sei nem como e nem com que cara que eu vou contar essa história pra vocês, mas eu vou contar, tá? Bom galera, deu chabou com o Corolla XRS preto, né? Vocês lembram como é que eu comprei o Corolla XRS preto? Vocês não lembram, eu vou refrescar a memória de vocês Detalhe, tudo isso tem gravado, né? Eu tenho gravado Isso é o que me resguarda, é o que eu tenho tudo guardado, né? Tudo gravado e guardado, senão as pessoas podem achar que é inventado que eu sou uma pessoa que eu causo rolo, enfim, ainda bem que tem tudo gravado Pra quem não sabe, esse Corolla XRS chegou até mim Simplesmente porque eu estava na concessionária conhecendo a concessionária BMW de Assunção E aí apareceu um inscrito do qual eu não o conhecia Que chegou até mim e falou, ó, vi sua caminhonete estacionada ali na porta Sou seu inscrito, sou seu fã, meu filho assiste seus vídeos que não sei o que Ele falou que ele tinha um Corolla XRS Falei, mentira, quero ver o carro Ele falou, vamos lá em casa, eu peguei e fui até a casa dele Tudo isso, galera, eu tenho gravado e filmado no canal E aí ele falou que o carro estava à venda Ótimo Falei, vamos ter um carro aqui no Paraguai E adquirimos o carro Paguei pelo carro A quantia de 35 mil reais Mais ou menos Foi desembolsado E aí eu falei, bom, já deixa eu pagar o carro pra garantir o carro E assim que a minha cidadania paraguaia estiver pronta A gente já transfere pro meu nome o carro Esse era meu plano, lembra que eu falei pra vocês? Assim, galera, isso tudo está acontecendo desde janeiro É até uma vergonha pra mim vir estar falando pra vocês só agora Mas tá na hora de mostrar pra vocês o que aconteceu E por que que a minha cidadania paraguaia não ficou pronta? Porque já faz seis meses já era pra estar pronto O Razuca tá mentindo pra nós Na verdade, galera, são coisas que nos desestimulam a continuar com o progresso Porque a gente comprou o carro E aí a gente viu que tinha alguma coisa de errada com o carro Porque o carro não era só desse inscrito No qual eu acreditei que era Porque quando o inscrito ofereceu esse carro pra mim Ele não contou que ele tinha um sócio Nem nada do tipo Então, depois de alguns meses, ele falou Não, na verdade o carro é meu e de um sócio Que não sei o quê Aí ele explicou pra mim que o sócio cresceu o olho no carro Por eu ser famoso Que não sei o quê E me pediu mais dinheiro Eu falei, não, o combinado foi aquele Enfim, eu não posso mais dar nenhum dinheiro por esse carro Eu preciso do carro documentado E aí conversa vai, conversa vem Ah, e o sócio pegou covid Aí ficou um mês Só que eu falei, não, pegou covid Eu quero o carro Eu não tava preocupado com enrolação nem nada do tipo Porque o Corolla XRS pra mim É um sonho de consumo Nível M5 Pra vocês terem uma ideia O tanto que eu desejo de ter uma M5 É o mesmo que eu desejo de ter um Corolla XRS E aí eu me deixei levar por esse erro Bom, tanto é que eu fui lá em Assunção de novo Cheguei lá, o carro tava lá Não, não, vai ser resolvido Não sei o quê Não, 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 não Vai ser resolvido, beleza Eis que o cara manda um áudio pra mim Falando que não vai dar mais certo Porque o cara Enfim, galera, olha Mandou um áudio pra mim de 10 minutos de novo Falando que o sócio Não queria mais vender o carro Que na verdade ele tinha feito Ele tinha pegado metade do dinheiro Que ele ia passar um carro pro cara O carro dele pro cara E aí o cara não aceitou o carro Quis o dinheiro Provavelmente ele deve ter gastado o dinheiro E não conseguiu interar pro ex-soldo Enfim, galera, era um rolo E meti num rolo, numa furada E meti num rolo, numa furada E aí por fim Pelo menos até o momento Eu tô sem carro e sem o dinheiro Mas eu não tô preocupado, galera Não tô falando que o cara é golpista nem nada do tipo Porque ele nunca deixou de me atender E nem nada do tipo Ele ficou de me devolver meu dinheiro Tudo certinho Ele falou que ele não é bandido Nem nada do tipo E falou que ia devolver meu dinheiro Mas até o momento não devolveu E o carro Corolla XRS esquece Por isso que eu vendi as peças do Corolla XRS Falei, quer saber? Chega de rolo Corolla XRS até hoje Só me enfiou em rolo brabo É melhor eu desistir desse sonho Entendeu? É melhor eu desistir porque Parece que eu nasci pra não ter um Corolla XRS Eu não posso ter um Corolla XRS Tá? E eu tenho que aceitar essa realidade Infelizmente Fazer o que? Tá? Eu espero que eu não saia no prejuízo financeiramente Mas eu vou garantir pra vocês, galera Que eu não tô preocupado com questão de sair no prejuízo financeiramente Porque eu montei um grupo no Paraguai Com mais ou menos uns 20, 30 paraguaios Que são fãs do canal E quando eles ficaram sabendo dessa história Eles ficaram muito preocupados comigo Porque eles falam Razuque, você caiu num golpe Razuque, você quer que a gente vá lá na casa dele? Não sei o que Eu falei Não, não, não Não esquenta a cabeça Inclusive agradeço Todos esses paraguaios Imensamente Todos eles Eu acho Eu fico até com vergonha Porque brasileiro Brasileiro É nojento Julgam o Paraguai Falam do Paraguai Mas pra mim O Paraguai é até melhor que o Brasil Principalmente quando o assunto é carro A frota do Paraguai Humilha do Brasil Os paraguaios tem muito mais acesso e liberdade A comprar o que eles quiserem E aqui no Brasil não E não é só com carro não É com qualquer coisa Com qualquer produto Qualquer produto que você queira comprar nos Estados Unidos Você vai ter no Paraguai Aqui no Brasil Não Então tipo assim O Brasil é muito limitado Em questão de automóveis Então Por isso que eu acho o Paraguai A frente do tempo Com isso aí Tá Pode ter questões econômicas envolvidas Sei lá Não quero saber Tá Mas Pra você ver Os paraguaios ficaram muito preocupados comigo E eles falaram que eles me ajudam No que for necessário Tá Então eu não tô muito preocupado Quanto ao dono do XRS lá Eu vou pôr um prazo Pra ele me pagar Né A gente tem que pôr um limite Eu vou dar um prazo pra ele Pra ele devolver o dinheiro do Corolla Preto Pra gente desfazer a negociação Caso ele não cumpra esse prazo Aí eu vou pedir ajuda Pros meus amigos paraguaios Pra eles irem até Qualquer coisa Eu vou no Paraguai Não tem problema nenhum Eu junto com eles Vou lá no Paraguai Baixo lá na casa dele Então Eu peço pra vocês Seguidores Que não precisam ficar Com a cabeça esquentada Quanto a isso Esse vídeo Mais é pra dar notícia Pra vocês Que Corolla XRS Não vai rolar Carro paraguaio Não vai rolar Cidadania paraguaia Não vai rolar Chega galera Chega Não quero mais rolo Eu queria sim Fazer um negócio revolucionário De comprar carros Exclusivos Pra mostrar pra vocês Mas melhor que saber Olha o tanto de rolo Que eu já me envolvi Por causa de um Corolla XRS Olha o próximo rolo Que tava pra vir Ainda bem que eu cancelei ele Na metade do caminho Ainda bem que eu cancelei Na metade do caminho Então chega galera Não quero mais rolo Esse vídeo é pra falar pra vocês Que o Corolla XRS Está cancelado E aí eu vou Fazer tudo Que tem que ser feito lá E vamos cobrar O dono Pra que ele me pague O quanto antes Até porque R$ 35 mil É grana Isso pode ser investido Em projetos Pode ser investido Em compra de carro novo Em tudo mais Vai ser muito bem-vinda De volta no canal Ele tentou me oferecer Outros carros dele Outras coisas Eu falei que eu não queria Eu quero o dinheiro De volta Tá galera É melhor a gente ter O dinheiro de volta Que com isso A gente consegue fazer Mais coisa E tocar outros projetos E que sirva de lição Pra mim A não cair mais Nesse tipo de coisa A não querer fazer Mais esse tipo de negociação Né Aí a gente entende A gente entende Por que que existe Muitas proteções Justamente pra proteger O cidadão De não cair em furadas De não cair em golpe Nem nada do tipo Tá bom Então infelizmente Vamos acabar Com essa era Do Corolla XRS Porque a gente Não vai ter Corolla XRS Nem branco E nem preto Tá Nenhum Corolla XRS Não vou montar Corolla XRS Não vou comprar Corolla De jeito nenhum Mais O único Corolla Que eu vou comprar Daqui pra frente Se eu tiver dinheiro Pra comprar no futuro Vai ser o tal Do Corolla GR Sport Que vai ser trazido Pro Brasil De forma oficial Tá Então beleza Então vamos aguardar Na hora que chegar Esse Corolla GR É muito melhor A gente ter Um Corolla GR Do que ficar Esquentando a cabeça Com Corolla XRS Antigo É meu sonho Mas a gente Vai ter que Se curvar As leis E não vamos Ter Corolla XRS Mais Fechou? Então é isso galera Infelizmente Uma notícia Ruim Pra mim Beleza? Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Quer dizer Vocês não vão gostar Desse vídeo Porque é uma notícia Ruim Não é um tipo De vídeo Que eu gostaria De estar gravando Pra vocês Mas infelizmente É bom Dar essa notícia Agora Antes que fique Tarde demais Beleza? Aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Espero que vocês Gostem do vídeo E aguardo vocês Para o próximo vídeo Do canal Beleza galera? Falou pra vocês